Olá, pessoal! Segunda-feira, 15 de julho de 2024. Hoje, o nosso papo é com você, operador de MUNC. Trata-se de um caminhão equipado com guindalto, popularmente conhecido como MUNC. E é muito utilizado na movimentação de cargas, possui lança articulada por sistema hidráulico e atua em diversos segmentos, como obras, indústrias e etc. Para dirigir e operar, é necessário um motorista operador capacitado, habilitado no mínimo na categoria C, possui curso de operador de guindalto. Na maioria das vezes, o certificado consta operador de MUNC. Existem guindaltos de diversas capacidades, onde a tabela de carga de cada um deles deve ser obedecida. Nunca negligencie a tabela de carga do equipamento. Antes de iniciar a operação, o tipo da carga, o peso, os pontos de amarração, o raio de operação, as condições físicas do local, piso, galeria subterrânea, rede elétrica, obstáculos ao redor da operação e isolamento da área de operação são ações que devem ser seguidas pelo operador. E tem que tomar todas as medidas de segurança antes de realizar o ençamento. Eu falei em ençamento? Sim. Atenção especial. Este equipamento não foi projetado para arrastar a carga, e sim movimentar no sentido vertical. Só girando a lança com a carga suspensa. Nunca arrastar a carga. Ao arrastar a carga, você compromete as engrenagens do giro e fatalmente vai danificar o equipamento. Outra recomendação do fabricante muito importante na operação é nunca operar com as patolas parcialmente estendidas. Ao se deparar com alguma situação que não se sinta seguro para realizar a operação, lembre-se da nossa regra número 1. Eu abordei esse assunto no papo da semana passada. Ok, pessoal? Ótimo dia, ótima semana com saúde, segurança e excelência no atendimento aos clientes. Gui na Estão, movimentando conquistas.